Em Jeremias 18, no capítulo 1, sem perca de tempo, a palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, expõe de ideia-se a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Dizia a casa do oleiro, eis que lá estava entregue as suas obras sobre a hipótese. Como o vaso que o oleiro fazia levado estragou, ou seja, quebrou na mão, e se tornou-se a fazer dentro de outro vaso, segundo o filho, o que lhe pareceu. Então vem a palavra do Senhor, não poderia eu fazer de vós, como fez o nome do filho, a casa do Caio. Dizia o Senhor, eis que como a palavra, na mão do oleiro, as minhas suas vozes, na minha mão. Amém? Nossa palavra, vamos lá, porque ela vem para mim. Eu tenho certeza que muitas vezes, Deus quase que fez nosso perfeito, eu me sinto que eu sou falha, na presença do Senhor, por pecados, por nós, não a deveria, aquilo que Deus tem uma demanda em nossos maus, mas, somos vários pecadores, senão nós éramos perfeitos, nós somos bonitos, perfeitos, a terra é muito boa, ele é maior, ele é maior que nós, mas, assim, eu disse, e, assim, você, há muitas vezes, nós mesmos, procuramos, fazer alguma coisa errada, mesmo assim, e, para que possamos, entrar na casa do meu Deus, e, na honra do meu Deus, eu tenho certeza, que eu, sempre que está velho, e, muitas vezes, eu tenho que agradeço, isso é aquilo que vai agradar os olhos do Senhor, e, e, aos poucos, Ele vai nos tirando, nós somos uma, é um, trem no trigo, nós temos que andar, nos caminhos retos, do Senhor, o trem, pode ver que, é, 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 nós temos que seguir, a reta, nós somos, soldados, de Jesus, Transcrição e Legendas Pedro Negri